É muito difícil, no início de noite, final de domingo, você receber uma notícia dessa. Pegou todos os empreendedores que se prepararam e compraram as suas mercadorias para fazer essa retomada. Há mais de 90 dias eles sofrendo com essa falta de rendas e falta de crédito e uma série de outras questões. E, de repente, ter uma decisão dessa suspendendo um acordo que já está sendo feito, as suas reuniões, durante os últimos 50 dias, isso nos causa bastante estranheza e também frustração de todo o processo. Então, no dia de hoje, vai ser um dia muito pesado. Na verdade, começou ontem, quando nós recebemos essa liminar, por volta das 19 horas, nós ficamos praticamente a noite toda e a madrugada dentro trabalhando nas estratégias judiciais, junto a outras entidades de classe também, que fizeram esse alinhamento. E, durante o dia de hoje, nós estamos tomando todas as medidas cabíveis aí para que isso seja revertido. Nós não aceitamos de forma alguma da forma brutal que foi expedida essa liminar. O fato de ter sido em cima da hora, que foi o que deixou todo mundo muito frustrado, por causa dos investimentos que foram feitos. E aí, a gente acredita, eu imagino que vocês também, porque havia uma previsão de que a região da 44, por exemplo, voltasse a funcionar no dia 30. Essa era uma fala inicial do prefeito, de que para a próxima semana teria a região da 44. E aí, com isso, a expectativa de feiras especiais e outros setores também. Porque aí a gente sabe que vem um efeito cascata, tem bar, restaurante, por aí vai. Você acredita que essa decisão já deve impactar, inclusive, na possível reabertura da 44 da semana que vem? Se ela não for revertida, com certeza. É lógico que nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Nós estamos falando de uma decisão que vai impactar muitas vidas. Nós não estamos falando só da pandemia. Nós estamos falando em desempregos, nós estamos falando em empresas fecharem definitivamente, fazer as baixas e suspensos de CNPJs. Então, sim, é catastrófico o que uma decisão dessa vem fazer. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo, Manoel, é ajudando a fazer o controle dessa doença. Porque se você caminha ali para a região da 44 hoje, o número de informais que estão ali dentro daquela região é um absurdo. As pessoas sem máscara, uma região onde muitos usuários de drogas estão caminhando ali, comercializando drogas. É um número muito grande de informalidade, de pessoas que não estão contribuindo junto ao município com seus tributos. E o que a gente quer, na verdade, é que tudo isso seja feito com muita responsabilidade, essa flexibilização, com muitos protocolos de atendimento, tanto por parte do setor empresarial quanto por parte do consumidor, da população, porque vai ser cobrado também por nós. Então, na verdade, essa flexibilização, nós acreditamos que ela vai melhorar a informalidade e também aumentar o número de isolamento social, porque do jeito que está, é impossível de ter qualquer tipo de controle com tanta informalidade que está dentro de Goiânia. É, porque se for parar para pensar, né, Rubens, alguns supermercados, não todos, porque a gente sabe que tem alguns que são muito corretos, não estão fazendo controle de pessoas que entram e que saem. Então, às vezes, dentro de um supermercado, a gente tem uma aglomeração de gente que é muito maior do que seria numa loja. E a gente sabe que o reflexo disso é para a indústria também, né? Que a gente tem um setor de confecção que fica parado, porque a loja não consegue vender. Exatamente, é uma engrenagem, né? E como você disse, os hipermercados, por exemplo, eles viraram um novo shopping. Se você vai num hipermercado que ele é classificado como essencial, onde você deveria estar comprando a alimentação, hoje você tem compra de vestuário, hoje você tem compra de eletrodomésticos. Então, você tem uma aglomeração hoje nos supermercados que se torna extremamente perigoso, extremamente vital, né? O seu controle e que realmente, principalmente nesses grandes hipermercados, nós não estamos vendo o porquê que a gente tem vários segmentos abertos e, por exemplo, o varejo de rua não está aberto, né? Fazendo uma concorrência até desleal nesse momento. Obrigado.